E janeiro é o mês em que as pessoas optam por fazer viagens, já que é o período em que boa parte delas está de férias. A segurança das residências é um dos aspectos a serem pensados para evitar possíveis surpresas. O período de férias é marcado pela intensa movimentação nas estradas e rodovias. Isso porque as pessoas se preparam para realizar uma viagem. Mas e quanto às suas residências? Determinadas medidas são consideradas primordiais para que não fiquem expostas a prováveis riscos. Nós da Polícia Militar trabalhamos muito com a orientação dos moradores, dos bairros, utilizamos muito redes de proteção, que é um canal de comunicação da polícia com os moradores do bairro, que tem facilitado a transmissão dessas dicas. Principalmente se for viajar, a questão dos sistemas de segurança, ter um vizinho de confiança para poder fazer um monitoramento da sua casa. Isso tem ajudado bastante na redução dos índices de furto à residência. Secas elétricas, câmeras ou cadeados. Seja qual for o equipamento ou dispositivo de segurança, é preciso fazer análise do imóvel específico para que não seja considerado vulnerável. É mais importante a câmera de qualidade porque ela vai captar uma imagem de nitidez, com nitidez suficiente para a gente identificar um autor. Às vezes uma câmera ali vale mais que uma testemunha, uma prova técnica. A filmagem sendo bem feita, não tem nem como o autor sendo preso questionar a participação dele daquele crime. Fora isso, uma cor certina, cerca elétrica, uma tranca, pode ser uma tetra-chave. Isso aí vai depender das condições da residência. Cada residência vai ter um sistema mais adequado para ela. Nos bairros da cidade, todas as casas podem ser alvo de pessoas mal intencionadas. O comportamento de cada morador está relacionado com a segurança de seu imóvel para evitar ocorrências. Por isso, ficar em alerta, assim como saber utilizar o sistema de proteção, é uma das recomendações da Polícia Militar. Evitar deixar a porta destrancada, se tem um sistema de segurança, usá-lo efetivamente, deixar ele acionado. A rede de proteção, utilizar bem a rede de proteção, tirar dúvidas com a polícia, pedir um patrulhamento. Às vezes a pessoa está passando por uma situação suspeita, tem uma situação suspeita próxima à sua residência, ela não tem como verificar, não é seguro verificar, pode estar acionando a Polícia Militar. Ou através da rede, ou através do 190, que a polícia vai fazer a verificação daquela situação, daquele indivíduo, veículo que estiver parado próximo da sua residência. Não sendo nada, é feita a verificação e é liberado. Sendo alguma coisa suspeita ou um autor se preparando para uma ação criminosa, as providências vão ser adotadas, de forma que a gente consegue antecipar qualquer ação criminosa.